E aí, e aí, e aí, e aí? Onde você tá indo? Não encontro? Assim? Nossa, quer que eu te ajude? Só dá uma melhorada aí, tá bom? Senta aqui, você, olha aí, seu rosto, todo sujo, peraí que eu vou limpar. Ainda bem que eu tava me arrumando também, viu? Porque senão eu não ia te ajudar, né? Deixa eu limpar esse seu rosto aqui. Pronto. Pronto. Você quer passar uma sombra? Tá bom, eu vou te emprestar nele. Escolhe que cor você quer. Enquanto eu vou pra dentro aqui, você vai escolher. Preto, dourado, marrom, verde e rosinha. O que você quer? Rosa, tá bom? Este daqui, né? Tá bom, eu vou passar com o meu dedo mesmo, tá bom? Ai, parece que ele escura, menina. Fecha o olho. Fecha o olho. Isso. Dá um melhoradinha. Deixa eu passar uma base pra você porque esse seu rosto cheio de espinha é adolescente, é isso mesmo, né? O que que você fez Na minha base Foi você sim Você foi a última pessoa que usou Eu não vou passar Tá bom, eu vou passar E a próxima vez que você fizer isso Já sabe, né Espera aí Você não tem jeito Deixa eu espalhar Pronto O que é esse barulho? Ah, o seu computador tá ligado Nossa, mas ele é barulhento Bom, vamos passar Dá um brilho Vamos sim Não quer? Bem rosinha Bem menininha Foi ele que chegou Eu escutei barulho de carro Então, corre Pra não deixar ele esperando Que é muito feio Vai Abre seu bobo Vai ser slow Pronto Deixa eu ver aqui Que eu posso te ajudar mais Ai, já sei Você Tá cheirosa Não, né Tô sentindo Mas não passou nem um desodorante Ah, eu sei Eu vou te emprestar o meu Levanta esse braço Pedido Esse aqui Pronto E quer passar um perfume? Ah, o meu perfume Você quer passar? Ai, você vai ficar com o mesmo cheiro que eu Odeio que faz isso Você sabe, né E eu sei que você pegou meu perfume Escondido, viu Porque eu senti na sua blusa De ontem Eu vou esconder Mas hoje eu vou passar Você não merece Mas só hoje Porque eu sei que ele é legal Olha aqui Onde que tá o meu perfume Estava novo Que coisa, né Por que que eu tô pra tocar no perfume? Porque ele tá com coceira Fica quieta Ai É uma só Uma de cada lado Tá bom Prontinho Prontinho É Pentei o cabelo Tô vendo que não Tá parecendo uma louca Vem aqui Deixa eu dar uma arrumada Deixa eu ver essa franja aqui Você quer que joga pra lá Pra cá Tá Pra lá, né Tá Pronto Pronto Deixa eu ver Tá bom É Eu acho que eu vou passar um olhinho nele Porque ele tá cheio de frizz Assim Vou te emprestar o meu olhinho Tá bom Ele é muito cheiroso Só um pouquinho Que senão o seu cabelo vai ficar Parecendo o óleo Que tem óleo Só um pouquinho Olha Deixa eu passar aqui Ai que cheirinho bom Ai Pronto Deu uma melhorada Mas acho que não ficou muito bom não Você quer usar a minha toca Seu namorado tá de moto Tá de carro Você tá saindo Você tá saindo com o sol, né Eu espero, né menina Olha, coloca a toca Porque seu cabelo hoje tá só o bagaço Peraí que eu vou te emprestar Deixa eu colocar Prontinho Deixa eu ver Agora sim tá melhor Bom Já que ele tá aí te esperando, né Vai lá Antes que ele comece a bozinar Tá bom De nada Bom encontro Tenha suízo Tá Várolhola Minina Vai Cchau